Comecei, sim, e aí, larguei de estudar do Enem, né? Depois eu passei, eu cheguei a passar em três faculdades de medicina, tá? Duas federais. Mesmo já ganhando grana. Foi, eu já tinha feito a prova, tava esperando o resultado. E aí eu passei em uma, comprou uma em 100%, e duas federais. Tá? E aí a gente chega em outra história que eu vou contar pra vocês. Sim, saquei a grana e tal, e, velho, eu não quis gastar o dinheiro, porque eu falei, não, comecei a estudar sobre tráfico, eu falei, vou investir aqui também pra, tipo, não vender só um produto, ter mais uma liberdade e tal. Achava que, tipo, o tráfico também ia ser... Não, ganhar dinheiro 100% automático, dormindo, sem fazer nada, aquelas coisas. E aí, velho, um curso de vinhos, mano, eu não sabia fazer tráfico. Era com o botão do promover do Instagram. Eu fazia grana. Tipo assim, eu investia 6 reais, eu vendia cerca de 10 a 13 produtos do curso, aí eu ganhava 6,40. Caraca. É, quando dava ruim, dava um ROG 3 por dia, ROG 3 ou 4 por dia. Pra você ter noção, o produtor do curso vai entrar em contato comigo, dizendo que nunca, quem tinha vendido tudo. Você era a top afiliada do curso dele. Me ensina que nem eu tô vendendo. Eu juro. Ele veio perguntar o que eu tava fazendo pra ganhar dinheiro, tipo, pra vender o curso. Aí eu fui e falei pra ele, falei, então, minha cidade é uma das maiores produtoras de uva do país, porque lá produz uva nas quatro estações, porque lá só tem uma estação, o sol. Verão o ano inteiro, entendeu? E com todo o sistema e cada vez produz. Na verdade é quatro lá, né? Calor, verão, mormar e quintura. É isso. É engraçado, né? E aí a gente... Eu coloquei, tipo, o nome nos interesses, eu coloquei o nome de algumas uvas que eu conhecia. Caramba, até segmentação. Eu vi isso. Eu tenho aqui o print e mostro depois. Caraca. E aí eu comecei a vender. E aí o pessoal vendo lá, quando eu comecei a postar as comissões, o pessoal, ué, você não tá vendendo só o curso que ensina a vender o próprio curso. Essas comissões diferentes aí. Ela já acorda com essas comissões. No outro dia o boleto compensa uma coisa mais linda, gente. Oito horas da manhã a Hotmart começava a compensar os boletos. E aí a galera começou a perguntar. Eu falei, ah, tudo bem, não tem no curso isso daí, mas eu que, tipo, eu não criei a estratégia, mas, tipo, porque a estratégia de tráfico não foi criada por mim. Sim. Mas essa parte fui eu que validei. Tipo, o produto de vinhos que eu descobri e tal, aquela coisa toda. Então comecei a repassar pra galera isso aí. E ensinar outras pessoas. E até o produtor do curso ficou, porra, ela tá ainda ensinando outras pessoas. Na minha cabeça de iniciante, eu falei, não tinha noção, entendeu? Então, tipo, eu fui ensinando. A galera vendeu o curso do cara lá de vinhos. E ele super feliz. O cara estourando. Sabe o que é mais duro? Dá pra pegar até uma analogia de uma parada aqui, ó. Quando você vê, às vezes, uma pessoa tendo resultado, e isso que eu vejo na maioria das vezes. Por exemplo, você tava tendo resultado lá com o curso de vinho. E aí o que acontece com todo mundo que quer ganhar o dinheiro fácil? Ainda fica essa mentalidade ainda. Vou lá, vou vender o curso de vinho também. É isso. Em vez dela pegar o conhecimento e falou, beleza, tá todo mundo... O grupinho que tá com a Juliana aqui, tá todo mundo vendendo o curso de vinho. Vou pegar o mesmo conhecimento, eu vou vender esse outro curso aqui, ó. Que ninguém tá vendendo. É. Aí quando começou, tipo, várias pessoas a reprisar, o Facebook começou a cair. Porra, no nome das ovos que eu botava, não funcionava mais. Aí o que que eu fui? Mano, tipo assim, o bom de você, tipo, estudar tudo, sobretudo um pouco. Na época, quando eu tava estudando pro Enem, estudando geografia e tal, eu vi lá que a galera do Sul, além deles, teria um poder aquisitivo maior, tem aquela região de Bento Gonçalves, Gramado ali, que tem muita vinícola. Então você tem vinícola, o pessoal de lá gosta de uva. Foi? Bento Gonçalves. Ah, você me falou, que aí quando eu fui em Gramado, você falou, porra, eu fui em Gramado quando eu era pobre. Eu leio o que você falou, eu falei, você tem que voltar rico. Isso é verdade, vai pra Gramado rico, viu? Porque de lá, até você rico, você sai de lá pobre. É. Mas você não vai ficar mais barato e ir pra Europa. Isso é. E aí eu comecei a colocar os interesses, mudei o nome de uva, aí falei, vou testar aqui, Bento Gonçalves e tal. E começou a sair outras vezes, porque eu fui diversificando. Aí você aprendeu, não vou mais falar pra ninguém. Ou eu cobro pra falar pras pessoas. A menina é mais menada. Aí começou, as mentorias. Fiz um PDFzinho e tal, mostrando tudo direitinho. Só que aí eu mostrava com o primeiro os interesses. Com os antigos que não funcionavam. ela me ensinava. Não. Que não funcionava mais. Não, eles funcionavam. Eles só davam roll e um pouco menor. Não ia também. Mas aí começou as mentorias. Aí começou a vender mentoria também. Vendi mentoria, inclusive fiz um lançamento lindo, que o senhor não se lembra? Ah, mas ali você já tinha estratégia de influência e tudo mais. Foi, ali eu já tinha estratégia com influência, mas interessante, eu tinha medo. mesmo assim eu tinha medo. Conta outro caso. Mais uma vez, mano, todas as vezes que eu não acreditei em mim, eu me lasquei. Quando tinha, a galera já me procura por mentoria e tal. E aí eu tinha medo de lançar mentoria sozinha. Ah, eu vim esses agoniados. Sim, vamos lá. Fiz 10 mil no primeiro mês, 12 no segundo, no terceiro, 14 e tal. No quinto teve minha virada de chave. Eu fui pra 8 de 10 mil, 11, pra 54. Ela ia falar, eu fui pra 8 de...